E aí galera do meu canal, tranquilo? Então, hoje estou vindo aqui pra dizer a vocês o seguinte Eu não tive muito conteúdo hoje pra estar gravando Na verdade esse dia eu não tive muito conteúdo pra estar fazendo um vlog O vídeo dos desafios provavelmente vai sair na sexta-feira Na próxima sexta-feira Então não percam, acompanhem que os desafios vão estar top Claro, algum desafio a gente não colocou Devido ao YouTube não estar permitindo com suas novas regras Então, pra gente não prejudicar o canal e etc Resolvemos e fazer os desafios que foram pedidos através do Facebook e do WhatsApp Espero que vocês gostem Claro, depois de sair o vídeo do desafio vai sair O segundo desafio do Travessão, o parte 2, que vai ficar muito foda Vai ter mais pessoas e a gente vai ter logo uma prenda na hora ali Não vai precisar demorar pra estar soltando o vídeo nem nada E também, assim que sair o desafio do Travessão, o parte 2 Já vai sair o que? O especial de 100 inscritos Que, porra, a ideia que a gente teve pra gravar esse especial de 100 inscritos Tá muito foda Voltando ao assunto sobre o vlog Infelizmente não deu pra estar gravando muito conteúdo Mas o pouco de conteúdo que a gente gravou Possa ter ficado legal sim Lembrando também que eu tava tentando fazer um tipo de vlog um pouco mais diferente Que seria o vlog em primeira pessoa Vou pegar, editar esse vídeo aqui agora Vou ver essa parte que ficou legal pra colocar no vídeo Aproveite pelo menos a viagem que a gente fez na Feira de Santanaí E tamo junto, minha galera Muito obrigado Tá rolando já Ó a minha linda baile Vai tirar a foto É meu... Menino meu É... Aquele velho rolé Aquele velho vlogzinho Aquele rolé Aquele rolé Aquele rolé Aquele rolé Aquele velho, rapaziada Aquele rolé Que aê galera do meu canal Tranquila Tô começando mais um vídeo Temos duas câmeras Tá vendo? Ó o belinho ali Ó o belinho da baile Menina me velho GoProzinha Olho de peixe Eita, pô Estamos inovando Estamos inovando um pouco Hoje a gente vai pra onde vir É de Santana É porque, sabe, né Fala é louco Sabe que a gente é, porra Famosão pra caralho Cantor Super compositor E a gente tá lá na feira Fazendo shows Tá vendo, velho Tira o escapamento Tá horrível O carro vem Mentira Porra, tem que tirar, velho Porra, por causa do gás Por causa do quê? Por causa do balotão gás Ah Mas tamo pode meter a mão naquela carne Isso aqui, ó Porra, né, eu vi É onde é, foi? Ah, é a carne Porra, 12,90 Com a vontade Com a vontade É mesmo? E aí, mano Deixa o carro ligado Eu vou ali Vê que o manjo Aí, lasca a mão Vai, 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 vai Vai, saca Aí, dá a mão Tem mão Tem um bagulho Tem mão O espeto É o espeto da calabresa É isso que eu tô falando O espeto da calabresa Não é sacana O safado Cadê que não grava a porra dessa? Tá gravando, porra Tá gravando já? Tá, pô Tá pegando o áudio todo O safado Você gosta da calabresa, né Aquela calabresa Veiuda Veiuda Tá pra saber o presídio Aqui não, meu tio É Olha o cheiro de Embriendo Deve ser simpático Olha o presídio aí, ó, galera É É, pô Com troca Embriendo Porra, esse cara É foda, mano A gente parou no post E um cara malucão Parece que era doente, velho Porra, meu irmão O cara começou a me alisar, velho Porra, meu irmão Foi alisar meu braço E beijou meu braço Do nada, velho Tô com cara Muito bem Bom dia Bom dia Ó, meu irmão Ó, meu irmão Ó, meu irmão Porra, meu irmão Mas bebe pra caralho Tem que ter culpa, né Com essa foda É Vai de baixo, porra Tem que ter medo dessa borda Tem, porra Onde é, deixa eu vou pegar aqui agora Tá rolando Mas tem que ter culpa Pra acelerar, pra ser 18 minutos E a bateria, tá Hoje eu tô aqui novamente na The Style Quase que eu tô passando aqui na caixa Tô aqui na The Style Fazendo aquela bagunça Porque ele já tá cansado praticamente de me ver Ele falou Porra, mano Tá chato, velho Toda hora ficando chamando isso e aquilo Chegou peças novas Pra vocês que tão querendo comprar Pode dar uma olhada Vai tá no Instagram dele Então, galera Uma coisa que a gente tá querendo iniciar É um projeto social Qualquer peça de roupa que você comprar aqui Você já vai tá ajudando a criança No final do mês A gente vai ver quantas peças de roupa A gente vendeu E o valor A gente vai tirar uma parte do valor E vamos acabar doando Pra uma ONG Você pode tá trazendo também Um quilo de alimento Não perecível Ou comprando uma peça de roupa E pra quem é de fora Você pode fazer a mesma coisa Comprar uma peça de roupa Que a gente envia pra fora Ou então Colocar o dinheiro Na nossa vaquinha online No final do mês A gente vai retirar todo esse valor Vamos tá mostrando pra você O valor que a gente arrecadou E vamos levar E doar E tenho certeza que a gente vai tá trazendo Alegria pra muitas e muitas crianças Porque não custa nada Não custa nada Sem falar que é uma peça de roupa Você vai tá vestindo É pra você Você vai tá utilizando E ao mesmo tempo Você vai tá ajudando Uma, duas, três, quatro, cinco crianças O que que custa Você fazer isso Você vai ficar bonito E ao mesmo tempo Você vai tá fazendo um trabalho social Colabore Ajude Pode chamar no Instagram Ou até no Facebook E quem tiver no WhatsApp Pode mandar mensagem Que eu vou tá respondendo Se eu não responder Pra todas as pessoas Que vai tá respondendo Nos ajude Ajudar quem precisa Doe amor E o ganhador Do sorteio Vai ter esse boné Ou então Ele vai receber Esse boné Qualquer um desses aqui Ó Ocle Aquele da Reserve Da Nike aqui Outro gol Parabéns aí O ganhador Kevin Tamo junto Muito obrigado Por ter curtido Todos os vídeos Por ter compartilhado Por ter se inscrever Kevin Parabéns Continue ajudando o canal A crescer Olá Sensação do momento Sensação do momento Hum Granola Então muito obrigado Minha galera Você já sabe o que fazer Deixa seu like Se inscreve no nosso canal Compartilha com seus amigos Clica no sininho aí Pra ativar a notificação E assim que sair Vida Novo Você vai estar recebendo Nos siga nas redes sociais No Instagram No Facebook E tamo junto minha galera Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Sou muito grato a vocês E até o próximo vídeo Fala Eu falei Que era uma questão De tempo E tudo ia mudar E eu lutei Vários mig disseram Que eu nunca ia chegar Duvidei Lembra da ladeira meu Toda sexta-feira Meu melhor amigo É Deus E o segundo melhor Sou eu Eu tanto quis Tanto fiz Tanto fui feliz Eu